Agora avançando aqui, você mencionou então aqui a relevância desses autores, que eu acho que isso é um tópico importante para nos trazer confiança de que essa é uma obra realmente boa, muito profunda, muito adequada para os nossos estudos. Agora, você falou da diferença entre os títulos da capa, mas não é só isso, essa talvez aqui seja a diferença que a gente nota mais rápido por ver ali os nomes, mas nós temos diferenças do design, temos a diferença do material e nós temos diferença de conteúdo. O que é que nós temos então, de forma mais específica aqui, de diferença mesmo desse conteúdo de um livro para o outro? Eu vou responder à luz de quatro tópicos, de quatro diferenças. Então, a primeira diferença que eu vou destacar aqui vai ser os novos capítulos. O que é que eles falaram? Qual é a contribuição desses novos capítulos? A segunda diferença vai ser a respeito das notas de rodapé, que é um assunto que a gente deixa passar por entre os dedos, mas são importantíssimos, está certo? Ainda mais para um livro de pesquisa como esse daqui, né? Pois é, exatamente. Eu também vou trazer um comentário agora também, pensando as diferenças, sobre as bibliografias. Alguma coisa mudou aí que vai ajudar muito também o leitor a refletir. E, por fim, Sauri, eu vou também pensar um pouquinho sobre algumas ampliações da seção dos conteúdos. Então, dentro de cada livro houve algumas alterações também, e eu vou pontuar aqui. Então, pensando no primeiro. Eles desenvolveram novos capítulos. Então, é o capítulo 1 e o capítulo 8. Esses dois capítulos não existiam na edição anterior. Então, nesse capítulo 1, Sauri, o que eu achei fantástico, e isso faz a gente ter confiança, mesmo usando seus termos, da capacidade desses autores, e, sobretudo, na sensibilidade, Sauri, que eles têm, tendo em vista o mundo que o rodeia, as discussões que o rodeia, de tentar ajudar o cristão, o estudioso, o seminarista, a lidar com essas questões. Então, no capítulo 1, eles vão trabalhar sobre o tema de como é que o texto chegou até nós. Então, é um tópico de base, não tem muita relação com o estudo vertical, o estudo de cada livro, mas qual é o problema deles aqui? Como que o texto chegou até nós? Essa é a pergunta que eles vão buscar responder. E aí eles fazem um panorama, óbvio, não muito profundo, desde o Evangelho de Lucas, do empreendimento de Lucas, até o grupo de estudo, até os estudiosos, hoje, modernos, da crítica textual, que são aqueles que estão diante dos manuscritos, estudando os manuscritos, etc. Então, olha só o panorama, nós temos um texto grego, certo? Que vem passando pela história, e ele vai trabalhando, ele vai destacando os recortes. Então, você tem ali Erasmo de Roteirão, que contribuiu, você tem Teodoro de Beza, que contribuiu, você tem os reformadores, contribuindo com comentários, com interpretação, e você tem um grupo de críticos textuais que estão preocupados com as variantes em, diante dessa multidão de manuscritos, chegar ali mais próximo, se é possível, ao manuscrito original. Então, esse é o panorama que eles fazem. Mas a tese, Sauri, é algo que a gente precisa destacar aqui nesse podcast, porque qual é a razão deles terem abordado esse tópico? Palavras deles, Sauri. A maior parte, com raras exceções, do texto do Novo Testamento grego, está firmemente estabelecida. É importante ressaltar que em passagens, em que as incertezas dessas variantes permanecem, nenhuma dessas incertezas, elas afetam a doutrina. Olha só essa tese. Isso é fundamental. Tendo em vista essa crítica ácida, quanto tem muitos manuscritos. Então, olha só essa sensibilidade dos autores em trazer uma reflexão e uma tese tão forte que dá segurança para nós, leitores modernos do século XXI, na defesa, na maneira como nós vamos falar do texto, dos manuscritos, etc. Então, olha só a importância desse primeiro capítulo. E um segundo tópico, ainda do primeiro capítulo, é quando eles trabalham sobre as tradições, como é que esse texto foi interpretado. E o destaque que eu faço aqui nessa sessão, que eu acho fundamental, os leitores e os ouvintes que nos acompanham saber, é que o foco dos autores não é, sobretudo, nas tradições de método. Ah, é alegórico, literal. Embora isso apareça, os autores buscaram destacar a importância temática envolvida de determinada tradição e de determinado autor. Então, apenas como exemplo, ele começa com a tradição apostólica, pensando sobre essa interpretação de Jesus como Messias, como aquele que cumpre todas as coisas do antigo. Olha só, ele começa com a tradição apostólica, aí ele passa pelos pais da igreja, a defesa que Origines fez diante da superioridade do cristianismo, diante de uma pluralidade de crenças que existia. Irineu combateu o gnosticismo. Então, ele vai destacando o pensador e as suas contribuições históricas. Ele também vai apresentar a interpretação que a igreja católica romana fez, as inconsistências. Ele vai dizer que todas essas conclusões que a interpretação católica, a infabilidade papal, todas essas questões que a gente já sabe, tudo isso é posterior, pelo menos ao século 300 d.C. É o terceiro século. E qual é a tese final? Por que eles estão abordando sobre isso? Aí, palavras deles, olha, os cristãos eram um povo profundamente textual, desde o início. Seu acesso à história singular e à pessoa singular por intermédio de quem foram salvas em acima de tudo por um texto, por um documento. Então, o que ele está propondo aqui? É que nós somos o povo do livro. E esse livro, ele percorreu, por meio de pessoas defendendo, teologia defendendo, e isso também nos traz segurança para o leitor moderno, tendo em vista a pluralidade de interpretações e toda essa crítica moderna sobre a subjetividade, de maneiras de falar de texto, de teologias, de tópicos. Então, isso nos ajuda também a defender o texto bíblico. Então, isso é um tema de novos capítulos. O outro ponto que eu gostaria de destacar de mudanças, é que no enxerto aqui, no tema sobre o conteúdo dos livros, que é o que a gente comentou anteriormente, cada livro tem um tópico sobre conteúdo. Esses tópicos, se você for comparar a nova edição com a anterior, esses tópicos foram ampliados. Então, houve aí... Pois é. Então, assim, inclusive, tem alguns livros que que deu aí mais de duas páginas de novas informações, lembrando que eles não estão comentando, mas eles estão trazendo outros aspectos, tendo em vista os estudos dos autores. Outro ponto que eu gostaria de destacar são as notas de rodapé. Então, para aqueles que gostam de se aprofundar, mas, sobretudo, conhecer outros materiais, não só os textos, excelentes textos subcutados pela Vida Nova, mas quer ampliar a reflexão sobre aquilo, eu fiz uma análise só, assim, de curiosidade. Eu peguei o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, a primeira edição e a segunda edição, e eu fiquei percebendo quantas notas de rodapé novas surgiram. Então, só para você ter ideia, na carta de Gálatas, 22 notas de rodapé surgiram, são novas notas. Então, perceba a amplitude, a riqueza dessa ampliação, dessa atualização, novos materiais, novos pensadores, novas contribuições dentro de cada reflexão do livro, reflexões históricas. E, por fim, Saur, uma coisa que eu gostaria de pontuar, e também é fundamental para os estudantes do texto bíblico, sobretudo, considerando um texto dessa natureza, é que cada capítulo, no fim, você tem uma relação bibliográfica. Então, normalmente, num livro, você tem todas essas relações no final, da obra. Os autores, me parece que, e aqui é uma coisa muito minha, me parece que a preocupação deles, com a ampliação, com a reflexão, com o fomento de novas pesquisas, foi tão grande, que cada capítulo, eles colocaram as biografias. E aí, só para você ter ideia, a Saur, e aqueles que nos acompanham. Eu também contei, aqui para trazer, de exemplo, àqueles que nos acompanham, e a você, Saur. No livro de Romanos, na biografia, há 102 obras. Então, para pensar Romanos, há 102 obras, que eles acessaram, e que eles estão ali. E aí, aqueles que nos acompanham, podem perguntar assim, ah, mas é que o livro é grande, né? O livro de Atos, tem bastantes capítulos, etc. Vamos pegar um capítulo, um livro curtinho, né? Uma carta, Saur. Judas. Judas, em tese, é um capítulo só, não é isso? São 32 obras. São 32 obras. São mais obras, do que versículos, né, Epístola? Exatamente. Então, esses são aí, os tópicos, Saur. O que eu achei interessante trazer aqui, para que eles nos acompanham. O que eu achei interessante former, um... o que eu achei interessante? Legenda Adriana Zanotto